O treinamento tradicional de soldagem sempre esteve relacionado a muito tempo de treinamento, riscos de queimaduras, movimentos repetitivos e altos custos. A nova tecnologia da realidade aumentada traz essa mudança necessária no ensino. É momento para uma revolução do treinamento em soldagem. O simulador de soldagem Soldamatic World Vision é o primeiro simulador de solda que utiliza a tecnologia de realidade aumentada no mundo. A realidade aumentada integra o mundo virtual com o real e transforma completamente o modo de aprendizado e a experiência do aluno, trazendo a proximidade com o trabalho real ao máximo. O simulador de soldagem é composto pelo computador em formato de uma inversora de solda real, com funções de 4 tempo, 2 tempo, ACDC, amperagem, voltagem, entre outros. Máscara de realidade aumentada, par de luvas para simular o EPI, juntas de diferentes tipos, tocha MIG, tocha TIG, porta eletrodo, vareta de eletrodo, que também é usada como vareta de adição no processo TIG, suporte para as peças para simulação nas posições 1F a 4F e 1G a 6G, roteador para comunicação com o software do professor e apostila de treinamento de soldagem integrada ao simulador, para os processos MIG-MAG, TIG e eletrodo revestido. No software do professor é possível gerenciar os diferentes cursos, incluir módulos, matricular alunos e controlar a sala virtual, independente da quantidade de simuladores e alunos. Pode-se ver online o que cada aluno faz, gerar notas e boletim. O aluno também pode ver online seu progresso de aprendizado. Para um entendimento completo de como é a experiência com o simulador, avançaremos cada etapa no processo de seleção dos parâmetros de soldagem, até a experiência de simulação na visão do aluno e do professor. Com o usuário, você acessa os exercícios já cadastrados ou cria novos exercícios conforme o curso. Iremos criar um exercício do zero para explicar com detalhes as opções de parâmetros disponíveis no simulador. O primeiro parâmetro a ser selecionado é o nível de dificuldade. O simulador possui três níveis, sendo iniciante, intermediário e avançado. O nível de dificuldade iniciante introduz o soldador no processo, permitindo com que ele tenha contato com a solda de maneira ergonomicamente correta, observando as posições corretas da tocha, velocidade, stick-out, ângulo de ataque, ângulo de trabalho e trajetória. Seguindo os ícones de ajuda, que são os mesmos itens de avaliação da soldagem. No nível iniciante, a precisão de posicionamento possui uma maior margem para erro. Já no nível intermediário, essa margem é restrita às posições, de velocidade e trajetos, conforme as normas, e assim é necessário desenvolver a habilidade para o posicionamento correto. Após dominadas habilidades, o próximo nível é o avançado, que mantém a mesma margem de erro do intermediário, porém agora sem os ícones de ajuda, para que o aluno possa soldar observando a poça de fusão. Aprovado no modo avançado, o aluno está apto para o treinamento na soldagem real, e já terá domínio das habilidades necessárias. Selecionado o nível de dificuldade, acessamos em seguida os tipos de processo. As opções de processo são eletrodo revestido, migmag tubular com gás, migmag tubular sem gás, migmag sólido, e o processo TIG. Selecionado o processo, as opções de tipos de juntas devem ser selecionadas. As opções são Bat-Blend, sobreposta, tubo plano, topo, tubo, ângulo e junta de topo. A seleção dos materiais, no simulador modelo Advanced, possui as opções aço carbono, aço inoxidável e alumínio. Após selecionados os materiais, as espessuras de materiais devem ser selecionadas, e estão disponíveis as espessuras de 3, 6 e 10 milímetros. As diferentes posições de soldagem são PA, que é a mesma que 1G, PB, que é a mesma que 2F, PF e PG, que são as mesmas que 3G ou 3F, e PD, que é a mesma que a 4F. Após, deve-se selecionar as opções de bitola do arame, sendo as opções disponíveis 0,8, 1,0 e 1,2 milímetros. Já as opções de gás para o processo de aço carbono são CO2 ou mistura de gás. Após selecionado as opções de processo, entramos nos parâmetros do cordão de solda. Inicia pela quantidade de passes, sendo 1, 2 ou 3 passes disponíveis. Seguimos com a seleção da técnica de movimentação que será utilizada, sendo as opções reto, triângulo, zig-zag, balanço e circular. Na seleção de sequência da soldagem, pode-se selecionar se quer fazer um cordão completo, se a metade, 1 terço ou 1 quarto. Também deve-se selecionar se deseja usar a técnica puxando ou empurrando. No painel seguinte, tem-se um resumo de todos os parâmetros selecionados, muito parecido com o que se vê na indústria. Agora vamos para o exercício. O aluno, com a máscara de realidade aumentada, possui a visão da peça, da poça de fusão e ouve o som da soldagem, exatamente como você está vendo na tela neste momento. Já que selecionamos o nível iniciante, temos os ícones de ajuda. A linha amarela é a trajetória. A linha azul é a velocidade ideal. Os ângulos de trabalho e ataque, quando verdes, indicam que a posição está correta. Quando vermelho, necessita ser ajustado conforme informa a seta. A mesma coisa para o stick-out, que é a distância do bocal da peça. Ao finalizar o exercício, confirmamos a atividade para ir ao módulo de análise e salvar no histórico do aluno. No módulo de análise, pode-se ver através dos gráficos a performance do aluno em cada aspecto da soldagem. O simulador já gera uma nota e informa se o aluno seria aprovado ou não neste processo. É possível dar um replay no exercício e visualizar em diferentes ângulos. O simulador de soldagem Soldamatic Wild Vision é a melhor experiência virtual do mundo em treinamento em soldagem e tem ajudado muitas instituições a formarem melhor e de forma mais rápida os profissionais.